Todo dia tem um momento delícia. Qual é o seu? Oi, gente. Tem um número maior? Claro, vou pegar. Nosso momento delícia é saber que não tá fácil pra ninguém. Nem pra Fernanda Lima. Chegou o Delícia Canola, com ômega 3, sabor amanteigado e menos calorias. A vida é uma delícia. Cês têm certeza, né, que é um número maior? Fecha.